Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que cês tão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Antes de começarmos, eu peço a torcida cruzeirense, os torcedores do maior time de Minas Gerais, que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos, porque o nosso crescimento só depende da nação celeste. Então, estou na mão de vocês e conto muito com o seu apoio. E antes, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Olha só, o campeonato alemão está começando. Quer acompanhar o Haaland? Quer acompanhar o Lewandowski? Então, o OneFootball tem isso. É só você ir lá no aplicativo, entrar na aba, assista. Está lá ao vivo, você clica e em menos de 10 segundos você já está online. Isso mesmo, o OneFootball é rápido e prático. É disponível para Android, é disponível para iOS e, claro, o link está aqui na descrição. É só clicar e baixar, fácil, fácil, mole, mole. O resultado de ontem foi péssimo, realmente, mas temos uma notícia muito boa para a torcida cruzeirense, de que vai poder voltar aos estádios. Isso mesmo, 16 mil pessoas estarão no jogo do Cruzeiro contra o Confiança no dia 20. Quem trouxe a informação para nós foi o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, que foi lá no STJD e conseguiu convenção das últimas duas partidas que tínhamos de suspensão em medidas de interesse social. Olha só, ele conseguiu negociar, diminuiu a punição do Cruzeiro e no dia 20 do 8, contra o Confiança, nós teremos torcida nos estádios. Vou até colocar aqui para vocês as palavras do Sérgio no seu Instagram. Contudo, uma boa notícia que certamente nos ajudará nos jogos em casa. Agora à noite, o nosso pedido do STJD deferiu a convenção das duas últimas partidas que tínhamos de suspensão em medidas de interesse social. Desta forma, cumpriremos nossa última partida de punição no próximo jogo. E no dia 20 do 8, contra o Confiança, teremos a nossa torcida de volta, cumprindo as restrições impostas pelo momento atual. Esperamos cerca de 16 mil torcedores para representar os 9 milhões. Vamos seguir lutando em busca dos objetivos, mas agora com o maior reforço do clube em campo, que é a torcida. Realmente, é a torcida. Vai fazer a diferença de 16 mil pessoas dentro do Mineirão? Com certeza que vai, eu tenho certeza que vai lotar o Mineirão. A torcida está com saudade do Cruzeiro. E claro, vai ajudar também nos cofres do clube. Isso mesmo, a bilheteria é uma verba importantíssima para o Cruzeiro. 16 mil pessoas vão ajudar muito o clube financeiramente e também dentro de campo. Esperamos que a gente consiga, mais uma vez, levar o Cruzeiro nos braços. Porque, sozinho, o Cruzeiro não está subindo. Teve recepção antes do jogo, teve apoio aos jogadores, mas nada adiantou. Desta vez, a torcida vai estar dentro do Mineirão, apoiando 100% até o apito, até o juiz apitar os 90 minutos. Olha só na ação, após a partida, o Vanderlei Luxemburgo fez uma crítica ao meu campista Marcinho. Ele falava que ele estava ventando demais. Falava que ele precisava simplificar um pouco as jogadas. Se o Vanderlei Luxemburgo falou isso, quem sou eu para criticar? Se ele criticou a postura do seu jogador dentro de campo, ok. Ele está certo. Olha a bagagem do Vanderlei Luxemburgo. Se ele criticou o Marcinho, beleza. Agora, será que o Marcinho deveria ter sido realmente o alvo dele? Porque na dupla de zaga, nós tínhamos dois patetas. Ramon e Eduardo Broc, que não passam segurança nenhuma para time algum. O volante Ariel Cabral não fez uma boa partida. Sobis só jogou o segundo tempo, ficou desaparecido no primeiro tempo. Bruno José corria para lá, corria para cá, mas não conseguia acertar o último passe. Será que o Marcinho deveria ter sido o alvo de críticas? Quando teve jogadores que tiveram uma atuação bem pior do que a dele? Essa é a minha pergunta. Se o Vanderlei falou que o Marcinho fez errado, eu acredito. O Vanderlei conhece de futebol, entendeu? Ele conhece do futebol. Agora temos que melhorar o mais rápido possível. Temos que dar tempo para o Vanderlei trabalhar. Até porque ele é novo por aqui no Cruzeiro, não conhece o time ainda. Ele vai saber mais das características do jogador com o passar do tempo. Ele, sim, entrou com o time errado na última partida. Não estou falando que ele se substituiu errado. Ele entrou com o time errado porque nós só tivemos 45 minutos de jogo. O primeiro tempo foi todo do Vitória. O Cruzeiro não fez nada no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele vai corrigindo os erros que ele já deveria ter feito no início do jogo. Para termos dois tempos. Para termos o primeiro e o segundo tempo. O Cruzeiro não teve dois tempos. Só jogou 45 minutos, que foi o do segundo tempo. No primeiro tempo não se viu o Cruzeiro dentro de campo. Era irreconhecível. Era irreconhecível. Demos sorte de passarmos para o segundo tempo perdendo apenas de 1 a 0. Porque senão a situação ia ficar cada vez mais complicada. Conseguimos a virada. Levamos o empate. E quase levávamos a virada depois no final da partida. O que me deixa chateado é... O Cruzeiro empatou dentro de casa com o Vitória. Vai lá fora, vence o Brusque. Ok, mas empatar dentro de casa com o Vitória. Com desfalques. Mais de sete desfalques. Com sem treinador. Com crise isso e aquilo. Vitória, cara, estava numa crise danada. Danada. Tem um dos piores ataques do campeonato brasileiro. Vai lá, pega o Cruzeiro e marca dois. Defesa do Cruzeiro é muito fraca. Vou falar para vocês. Nem o Noé carregava tanto o animal quanto o Fábio tem que carregar nesta defesa. Nossa, os caras são muito ruins. E lembrando, o Adriano e o Matheus entraram muito mal na partida. Aquele lance do gol foi nas costas dele. O volante não poderia deixar que aquilo acontecesse. O volante não pode dar aquela liberdade para o cara fazer uma enfiada de bola no meio de campo. Entendeu? Foi uma partida péssima tanto do Adriano quanto do Matheus. Sobre o Rafael Sobs, ele fez o gol? Fez o gol. Tirando o gol, Sobs não fez nada dentro de campo. Bruno José corria demais. Criava oportunidades, mas ele não acerta o último passe. Ele, o Ayrton, tem uma semelhança muito grande. O Wellington Day, para minha surpresa, foi um dos melhores dentro de campo. Muito esforçado o Wellington Day, na minha opinião. É titular onde absoluto do Cruzeiro. Bruno José também é titular absoluto, mas tem muito a melhorar. Marcelo Moreno, coitado, não recebia uma bola. Não adianta. Sem travante, tem que receber a bola no pé. Se receber a bola no pé, ele vai fazer o gol. Se não, ele vai parecer que nem se está dentro de campo. O Giovanni Piccolomo entrou muito bem na partida. Diferente das ideias do Vanderlei Luxemburgo, também acho que o Marcinho entrou bem na partida. Fez muito mais do que o Sobs, entendeu? Porque ele entra para fazer a função do Sobs e o Sobs vai para o lugar do Marcelo Moreno. Fez muito bem. O Romulo, cara, que isso? Que partida terrível do Romulo. Estavam dançando em cima do Romulo. Aí na hora que coloca o Norberto, vai lá e corrija o erro. Já deveria ter entrado com o Norberto desde o início do jogo. Mas ele preferiu utilizar o Romulo. Na última partida, nós utilizamos o Romulo porque não tínhamos laterais disponíveis. Agora que tinha, entendeu? Era só colocar o Norberto. A escalação que o Cruzeiro começou foi muito ruim. E foi corrigido no decorrer da partida. Foi colocando praticamente a escalação que os torcedores do Cruzeiro defendem em todo santo jogo. Que deve ser esse e esse time. Entendeu? Então foi melhorando no decorrer da partida. Agora vamos dar tempo para o Vanderlei de Chibul para que ele possa trabalhar. E para que ele possa evoluir o seu trabalho. Só estamos começando. Se não me engano, o Cruzeiro está a 13 pontos. Ou é 14 do G4. Eu acho que ainda é muito cedo para falarmos nesta possibilidade. Até porque nem sequer chegamos no meio da tabela. Mas ainda tem o segundo turno todo pela frente. Para o Cruzeiro tentar dar uma virada na sua vida. O Giovanni Piccolomo tem sido o homem que salva o Cruzeiro nos últimos jogos. Ele está sendo realmente um cara abençoado dentro de campo. Tudo o que ele tenta dá certo. E o Vanderlei Luxemburgo está entendendo isso com o passar do tempo. Pode ter certeza que o Giovanni deve ganhar a vaga de titular muito em breve. Só que eu quero citar aqui para vocês as palavras do Giovanni após a partida. Olha o que ele falou. Abre aspas. O gol eu nem ligo. Para mim é o de menos. O que importa para nós é a vitória. O que não conseguimos dentro de casa. É uma frustração muito grande. Porque virar o jogo é difícil. A gente conseguiu virar. Tomar o empate é muito complicado. Mas sempre o Cruzeiro é prejudicado. Em Brusque foi prejudicado. Contra o Botafogo foi prejudicado. Hoje novamente mais um pênalti. E nada. Disse o Meia após a partida. Giovanni, contra o Botafogo concordo. Contra o Brusque concordo. Porém, contra o Vitória foi realmente pênalti. Cara, foi um absurdo o pênalti que o Romulo cometeu. Ele deu um golpe de judô no cara. Então não dá para criticar sobre o pênalti da partida de hoje. Vamos ser justos. Foi realmente pênalti. Agora, contra o Botafogo não foi pênalti. Contra o Brusque não foi pênalti. E o Cruzeiro foi sim prejudicado no decorrer de todo o campeonato. A partir do segundo turno nós teremos o Vai. Já estava passando da hora do VAR estar neste campeonato brasileiro. Série B não estava aguentando mais tantos erros de arbitragem que prejudicam só o Cruzeiro. Me fala um erro de arbitragem aí que acabou beneficiando o Cruzeiro. Não teve. Só prejudicando o Cruzeiro. Na dúvida, marca contra o Cruzeiro. Neste jogo eles acertaram. Não vou criticar o árbitro. Porém, nos outros jogos, cara, é inadmissível o tanto de erro que vem só para o lado do Cruzeiro. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Olha só, sua participação é muito importante para nós. Nosso crescimento só depende da nação celeste. Então eu conto com o apoio de todos vocês aí de casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!